E aí galera, aqui minha produção da semana Carretilha de 9 polegadas, rolamento Aqui tem uma de 8 Rolamento Mais uma de 9 aqui Rolamento Aqui Aqui uma de 11 Rolamento Aqui tem uma grandona 14 polegadas Rolamento Rolamento Tem essa outra aqui 14 também Rolamento Tudo para ser entregue amanhã É isso aí Bem grande essa E tem essa aqui Que é 11 polegadas também Essa catraca É isso aí Minha produção Valeu galera Logo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL